Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu tenho que fazer um vídeo de compras acumuladas, tá? Então, o que eu comprei nesses meses? Galera, eu tenho que falar também com vocês que eu tô um pouco sumida do canal Porque agora meu penho foi pro Micaela, meu dinheiro é pro Micaela Então eu não tenho tido ânimo e nem tenho feito muitas compras pra liberar esse tipo de vídeo Só que, por eu ter desanimado um pouco, acumulou algumas coisas Então ela vem aqui mostrar pra vocês logo antes que muita coisa Eu queria que eu lembrei, tá gente? Porque realmente tá tudo espalhado por aí Não reparem a bagunça aqui Mas eu tenho pra hoje Primeiro eu comprei Porque ia ter uma festa aos anos 70 no meu colégio E eu comprei isso aqui É por cabelo Não é assim? 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 Comprei esse aqui pra como comer O que mais? Comprei esse relógio aqui Ele é um tom de ouro rosê Llam, llam, llam Amém E comprei um kitzinho Que vem vários desses elásticos de cabelo Tá? O... De roupas Gente, eu perdi muita roupa com a minha gravidez Então eu tive que comprar Comprei um monte de roupa ridícula Porque nada que tem de bonito vai em mim mais Então eu comprei esses shorts Que eu fico em casa e que tem elas Comprei Essa estampa Bem verão Comprei esse azul E esse aqui Bem colorido E tem outro também Que ele é de um tecido diferente É tipo esse tecido frio Molinho Que ele é preto A estampa Não sei se é de oncinha Algo assim Preto e marrom Mas ele não tá aqui Tá lavando então É... No começo da minha gestação Eu comprei essas calças aqui Mas também já estão apertando Porque ela não estica muito Que ela é desse tecido Bem molinho E essa aqui Que é menor que aquela Que já não dá mais em mim Eu peguei umas coisas aqui também Que eu já tinha comprado Há bastante tempo E eu não sabia se eu já tinha mostrado Pra vocês Então tem essa blusa aqui que eu ganhei Eu acho que eu já mostrou gente Mas se eu não mostrei Vou mostrar agora Que ela é preta Assim E tem Estampas Militar E... Tachinhas Que era duas tendências de estalagem Quando eu comprei esse aqui Também pelo fato da gravidez Eu comprei essa blusa aqui Que ela é uma bata E ela é mullet Que é linda Essa semana eu fui na C&A Não achei muita coisa interessante pra mim É... Eu comprei só esse segredo Que eu tive que fazer aqui Mas ele é aberto E ele é compradinho Paguei 50 reais de novo Se você lembra porque foi recente Comprei essa blusa aqui Mal pena ser ela tá Aqui Que ela também tem Os apliques aqui de caixinha Comprei essa blusa aqui Aquela de barriga de fora e amante E comprei esse vestido aqui Bem cara de grávida Que ele tem elástico aqui Então não vou perder ele Só que eu não gostei dessa parte aqui Não gostei dele no corpo Bom gente Bom gente É... Comprei também Essas calças Haruel Só que de malha Mas não tá aqui Eu não achei pra mostrar Então Comprei da minha avó Dois pares de sapatilhas Eu não sou fã de sapatilhas Ela comprou a coisa Ela não pôde Por causa da unha dela E então ela me deu Essa aqui E essa aqui Eu não sou muito fã de sapatinho Não sei se eu vou usar Eu tinha comprado esse sato aqui Que ele é da Monsi E eu adorei esse sapatinho fã Bom gente, agora é de produtos Eu tinha alinhado Uma caixa com sabonete Da Jequiti De abacaxi e lima Só que já acabou hoje da caixa fora E junto veio esse hidratante Aqui para Monsi Também de abacaxi e lima Inclusive já acabou E também esse bem me quer com magia Vou estar em miniatura Já está nos últimos dias Eu adorei o cheiro disso aqui gente Eu comprei esse aqui para o meu marido Na verdade Mas eu vou mostrar Porque foi uma compra minha Que é um esquete de metal E vai então Uma versão miniatura do Aire Que eu adore esse cheirinho O meu marido também adora esse cheirinho E eu só vim mostrar para vocês Porque isso que eu comprei por causa da gravidez Porque é bem menorzinho Então na minha mala quando for para a maternidade eu vou levar esse que é menor Ou eu posso pegar esse pedrinho aqui Que está no final E colocar um pouco nele e levar nesse pedrinho Comprei um lifeboard Que eu gosto dele para lavar os pincéis E também vou levar para o hospital Quando eu for ganhar o Micaela Comprei esse hidratante aqui De 455 ml Da Jictivida Ele é o de amor e a mexe E eu adoro esse cheiro Me lembra que eu estava namorando Muito bom gente Muito bom Eu adoro esse cheiro Comprei também Esse shampoo e condicionador da Quantene Eu gostei bastante Ele limpa bem Esse aqui é o brilho extremo Com E eu ganhei Da tia do meu marido Esse Pote aqui Que ele é da Temple Air Que é A marca que ele diz Fala Para ver a lei em televisão E isso aqui Que é para passar para ter Vamos ficar Para passar para ter Eu não queria saber a marca Tem um site na internet Temple Air E é muito bom Esses produtos da cor Temple Air E o que mais? Comprei esse batom aqui Vermelho Da Jicti Ele é o luxo Ele é muito bonito Ele é mais fechado Do que está parecendo Para vocês É esse que está na minha boca E eu adorei Esse batom Deixa eu ver se eu escolhi Mais alguma coisa Ah gente Eu comprei os brincos Também Só que Está guardado aqui Outro dia Eu já São brincos Pequenininhos É gente Ainda faltam algumas coisas Para mostrar para vocês Então vou pegar e eu volto Eu também comprei Esse aqui Meninas Eu esqueci De mostrar para vocês Meu chinelinho Me olhando Para dar para o avião Tem um vestido Que eu comprei Em Minas Que ele é Branco de renda Só que Está para lavar também Então não vai ter como Eu mostrar para vocês Eu venho da minha avó Esse aqui Que é um produto Que ele é Ele é de frutos vermelhos E baunilha É um creme espolhante Para pés Da avó Footworks E Footworks Eu amei Esse aqui Tem um cheiro muito bom Ele é assim Eu não sei se eu não dei para vocês Mas caso eu não tenha mostrado Eu vou mostrar Sempre tem que ter alguém Para atrapalhar o vídeo Vai melhor Enfim Esse óleo aqui Da Jiquiti Muito cheiroso Que é um produto Passando na barriga Isso aqui Eu não sei se eu mostrei para vocês Acho que sim Mas enfim Uma máscara que eu queria Que eles queriam gostar Muito Um lápis Do Jiquiti Eu não sei se eu mostrei Também Ele é muito bom So what E esse denominador Que eu também mostrei Vou mostrar para vocês E de compra foi isso Meninas Que me lembre Beijão para vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau